Uma operação das Delegacias de Crimes Cibernéticos de Goiás e do Distrito Federal prendeu em flagrante dois suspeitos de aplicar o golpe do falso empréstimo. Por meio de mensagens, a quadrilha envia para as vítimas propostas de empréstimos com condições favoráveis e juros abaixo do mercado. Depois que a pessoa responde, os criminosos pedem uma espécie de taxa, uma falsa cobrança de imposto ou para adiantamento da primeira parcela. Se a pessoa está tomando dinheiro empréstimo, faz sentido ela estar pagando. Então, sempre que alguém se deparar com essa situação, se desconfiar de um golpe. De acordo com a polícia, a quadrilha aplicou o golpe em pelo menos 100 pessoas. As vítimas eram principalmente funcionários públicos do Distrito Federal. O prejuízo estimado até agora é de pelo menos 2 milhões de reais. Em todo o Brasil, no ano passado, foram mais de 4 milhões de tentativas de fraudes financeiras. Quase 17% a mais que em 2020. Os perfis das vítimas são variados. Muitas delas passando por dificuldades em virtude da pandemia. Que, por vezes, não possuíam a porta aberta em instituições financeiras oficiais e estavam desesperadas procurando oportunidade de obtenção de créditos. Se a gente não possuíam a porta aberta em tudo butação. Mas quando isso ainda está aberta em nhất, eu vou ter que abrir mão de Deus.